Música Olá, muito bom dia. Futsal Gaúcho é o primeiro destaque do TV Esportes desta terça-feira. Chuvosa aí pelo estado, uma chuva fraquinha, é verdade. Noite de confronto pelo gaussão da Série A. Em Guaporé, a Age recebe o Atlântico de Erechim a partir das 8h15 no Ginásio Municipal. E ontem teve uma partida isolada em Espumoso. O vice-líder da competição goleou a Iesco por 4x0 pela 16ª rodada. Um bom público acompanhou a partida no Ginásio do Módulo Esportivo. O primeiro tempo foi equilibrado, com o predomínio das defesas, com o placar ficando no 0x0. Na etapa final, o Guarani foi para cima do time de Carazinho e criou boas chances. Conseguindo o placar elástico com gols de Billy, Kiki, Douglas, Beisso e Parminha. Foi o reencontro dos finalistas da Taça Farroupilha, título conquistado pelo Guarani. Com o resultado, o índio se mantém na vice-liderança do gaussão, com 34 pontos. Já a Iesco manteve a quarta colocação. Tem 29 pontos em 16 partidas. Bom, agora a gente continua falando de futsal, sogra do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal. A Iesco e a Paldi empataram em passo fundo. Com o empate em 1x1 no último sábado, ninguém tem vantagem no confronto de volta, marcado para o dia 26 deste mês em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quem vencer avança para a final. Em caso de empate, haverá prorrogação e pênaltis, se a igualdade persistir. A partida começou equilibrada com as equipes cautelosas. O time visitante teve a primeira chance e aproveitou. André Nen roubou uma bola no meio da quadra, partiu para o contra-ataque e passou para Batatinha abrir o placar para o Apodi. Aos 4 minutos de bola rolando, a reação da Iesco não demorou. Aos 6 minutos, Canabarro resolveu arriscar o chute de longe. A bola desviou no caminho e enganou o goleiro e empatou para o time gaúcho. No segundo tempo, poucas oportunidades foram criadas, ficando tudo igual no placar e adiando a decisão da vaga para o final do mês no Rio Grande do Norte. Muito bem, a gente sai das quadras de futsal, vai para as quadras de basquete, porque tem mais um time gaúcho estreando no LBB na próxima semana. Por isso, no TVA Esportes de hoje, a gente recebe o Bruno Tronca, que é o presidente do Caxias do Sul Basquete, faltando aí uma semana para a estreia do NBB, que é a Liga Nacional de Basquete aqui no Brasil. A gente vai fazer um pouquinho dessa avaliação, dessa preparação do Caxias para a competição, essa principal competição do ano, que é a Liga Nacional de Basquete. Eu quero agradecer muito a gentileza aqui do Bruno Tronca e já tem perguntando para ti sobre reforços. Tem jogadores muito experientes chegando para o Caxias, né, Bruno? É verdade. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito importante estar participando aqui com vocês. A temporada começa daqui a uma semana, estamos contando os dias para que essa maratona retome. Nós teremos aí pelo menos sete a oito meses de temporada. nos baseando pelo que aconteceu na última temporada, que nós não tivemos os resultados que nós esperávamos. Essa temporada agora, a próxima, a gente procurou um formato diferente de montagem de time. Temos reforços bem interessantes. A gente não tenta criar muita expectativa, mas é contagiante saber que o time esse ano vai contar com nomes como Chamel, Larry Taylor, Betinho. Esses três, principalmente, são três dos dez maiores pontuadores do NBB na sua história. E também vão contar com o Isaac e com o Tom, que são atletas muito coesos, muito equilibrados, para contribuir com o nosso histórico. O Caxias do Sul Basquete tem, nas últimas temporadas, conseguido desenvolver e usufruir do talento de jovens atletas. Só que esses jovens atletas, eles também precisam de uma referência. Então, acho que as contratações, os jogadores novos para essa temporada, trazem um equilíbrio muito grande, trazem um balanço entre efetividade e experiência, que é o que eu acho que talvez tenha faltado nessa última temporada para nós. E a expectativa é muito grande. A partir de semana que vem, essa batalha continua e a gente espera muito que todos os torcedores do Estado nos acompanhem e possam contribuir para o basquete ser cada vez mais uma modalidade bem desenvolvida e bem difundida aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, exatamente. Tu falou sobre criando-se a expectativa, mas a gente não pode prever os resultados. Mas dá para se dizer desses nomes que tu falaste aí, são nomes experientes, nomes de grandes pontuadores, de muita experiência. Dá para se falar em uma melhor colocação? Eu sei que é a expectativa, né? Vamos lá, expectativa e tudo mais. Mas dá para se dizer que o Caxias esse ano está entrando aí para ficar entre os, não na beirada de baixo, mas sim na turma lá de cima. Realmente a gente pode ter essa, vamos dizer assim, um pouquinho de esperança? Podemos sim. O esporte, ele é muito derivado do investimento, né? Ele é dependente de quanto tu investe. Então, assim, alguns torcedores na euforia sonham com taça, sonham com título, tudo é um pouquinho mais complexo do que simplesmente sonhar, né? A gente precisa ter os pés no chão. Mas com certeza, com certeza, a gente vislumbra uma temporada diferente do que foi a última. Na vida tudo traz aprendizado. Nós que fazemos parte da gestão, a gente aprende muito. Talvez quem está no futebol sabe isso há mais tempo que nós sobre o como você precisa trabalhar dia a dia, aprender com os equívocos, errou numa temporada, tenta acertar na próxima. E eu acho que, assim, a expectativa é de buscar... O primeiro objetivo, acho que até resumindo um pouquinho, é buscar a colocação dentro dos playoffs, que foi o que nos faltou nessa última temporada. E aí, com sequência do trabalho, vislumbrando estar dentro dos 16, dá pra pensar em estar dentro dos 12 primeiros e assim por diante. Às vezes eu evito um pouquinho só de estimular muita expectativa pra não frustrar nosso torcedor. O esporte não é uma matemática exata, né? Pra você ter certeza que você vai ganhar, você teria que combinar. Isso não pode, isso é legal. Então, a gente tem que realmente trabalhar muito. A gente começou o nosso projeto um pouquinho mais tarde do que os demais times. Então, a gente estreia semana que vem com menos tempo de trabalho. Então, no início, o nosso torcedor vai ter que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Mas, com o decorrer do campeonato, eu tenho certeza que todas as peças vão se encaixar. Os jogadores mais experientes vão trazer a vivência deles, do histórico deles, pro nosso time. Os nossos jovens talentos vão conseguir ter o seu espaço. E aí, sim, a gente pode começar até a traçar algumas metas mais ousadas. Bacana. Bom, e se tu falasse da estreia, né? E são dois jogos fora de casa, né? Tanto o Cearense, em Fortaleza, mas o emfaciza, né? São os dois jogos difíceis e fora de casa, né? O que que tu tá esperando desses resultados? O que que tu tá esperando também, trazendo esse tempo mesmo de preparação e tudo mais pra esses dois jogos fora? A experiência desses jogadores que estão chegando aí, é importante também nesse momento de estreia. Como é que tu tá imaginando aí, essa estreia, esses dois jogos fora? É, é importante essa tua pergunta, a gente pode dividir ela de uma forma simples em algumas respostas. Eu, como torcedor, adoraria ver as duas vitórias no bolso, né? Seria muito saudável pro time como um todo. Mas são dois jogos muito difíceis. Nunca foi fácil jogar no Nordeste. Ambas as partidas, contra o Unifaciza e contra o Fortaleza, Basquete Seriense e Fortaleza são adversários difíceis, que tem torcida pesada, que pressiona o time adversário o tempo todo. Então, assim, como eu citei antes, a gente começou o nosso treinamento um pouquinho mais tarde que as demais equipes. Eu voltaria a pedir paciência pelo torcedor, porém, a gente tem o histórico de sempre voltar com uma vitória na bagagem. Eu ficaria muito contente, falando como administrador, se nós tivéssemos pelo menos uma vitória no Nordeste. Mas também a gente tem que entender que lá não são jogos fáceis. O Unifaciza, ele entra no campeonato pra disputar título e com alto investimento. Então, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que entender o que vai trazer de proveitoso. Muitas vezes, um complemento da preparação já é algo positivo, mas eu torço pra que a gente tenhamos pelo menos uma vitória que seria saudável pra continuidade do campeonato. Lá no finalzinho do campeonato, você soma tudo que foi feito a temporada inteira. Às vezes, falta uma vitória que pode ser deixada escapar aqui no início. Então, a gente precisa ter foco, concentração. Os jogadores mais experientes vão ser fundamentais. Fundamentais, porque quando você tem um pouquinho menos de tempo de preparação, às vezes, o teu jogador mais inexperiente sente um pouquinho a pressão e é no mais experiente que você vai reter e vai segurar a efetividade do time. Por isso que eu falei lá no início do nosso bate-papo um pouco do equilíbrio, de ter a juventude, mas também ter aquele jogador cascudo. Muito bem. E a gente pedindo aí também, como tu falaste, paciência, mas apoio da torcida nos jogos que acontecerão no SESI, em Caxias do Sul. E a gente aqui por aqui também vai estar torcendo por vocês pelo Caxias Basquete, tá bom? Quero agradecer muito a tua gentileza, a tua atenção com a gente, desejar toda a sorte e bons jogos, tá bom? Um grande abraço, valeu. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, obrigado. Bruno Tronca, presidente do Caxias do Basquete. Vamos falar de gauchão feminino de futebol. Hexagonal da segunda fase da competição começou com goleada das favoritas. Estreantes no campeonato, as gurias do Internacional foram as mais certeiras na primeira rodada do Hexagonal, antecipada para o sábado por conta das eleições municipais. Jogando em casa, no Sesc Protaso Alves, as coloradas aplicaram 15 a 0 no futebol com vida. Foram 10 gols no primeiro tempo, o primeiro logo no minuto inicial. Após o intervalo, com o placar totalmente definido, as alvirubras baixaram o ritmo. Mesmo assim, bateram a goleira adversária mais cinco vezes. Belém Aquino, Julieta e Patti conseguiram hat-tricks, que é quando uma jogadora marca três gols na mesma partida. Lohane ajudou nas contas com dois, enquanto Capelinha, Xu, Carla e Marzia contribuíram com um cada. Já as meninas do Grêmio, também estreando no Galchão Feminino, passaram sem problemas pelo Elite, lá em Juí, no noroeste do estado. 7 a 0 foi o resultado no estádio Bertoldo Christemann. Kassia fez dois e foi a artilheira da tarde. Os demais gols tricolores foram marcados por Luana Spindler, Rafa Leves, Tayla, Jovaninha e Maria Hurtado. Na Serra Gaúcha, teve clássico entre o Brasil e o Juventude. As visitantes, Jaconeiras, confirmaram o favoritismo e ganharam por 4 a 0 no estádio das Castanheiras. Milena marcou dois gols e foi o nome do jogo, mas Bel Silva e Ketti também balançaram as redes do time de Farroupilha. Com o resultado, Juventude manteve a campanha perfeita na competição com 100% de aproveitamento em oito jogos disputados até o momento. Na tabela, Inter, Grêmio e Juventude surgem no topo da classificação separados apenas pela diferença de gols. A segunda rodada do gaúchão feminino está marcada para a tarde do próximo domingo. No tênis gaúcho, Marcelo de Moliner conquistou no final de semana o 25º título da carreira. Foi na chave de duplas do Challenger de Moulinron-Le-Catif no interior da França. Na final de domingo, o caixense de 35 anos e o seu parceiro norte-americano Christian Harrison superaram em setes diretos os dinamarqueses Auguste Algrim e Johanny Inglitsen, parciais de 6'13'75' após 1h18' minutos de partida. Numa temporada de altos e baixos, Marcelo de Moliner comemorou o quarto título de 2024 em torneios do circuito Challenger. Agora, são 23 conquistas na carreira entre competições ATP e Challengers. Com a campanha perfeita na quadra sintética de Moulinron-Le-Catif, o tenista gaúcho vai subir várias posições no ranking mundial de duplas, mas ainda sem conseguir retornar aos 100 primeiros da classificação. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.